Essa é mais uma do Pedrinho PS Ao vivo na Seresta E não parará, sofre aí Te tem tanto amor, se não valorizou Agora eu te peguei, com outro no motel Você jurava pra mim tanto amor Achou que eu não ia descobrir Que ele não é entregador Você me traiu com aquele motoboy No motel de esquina, rapariga Você me traiu com aquele motoboy No motel de esquina, rapariga Essa é pra machucar demais Sofre aí, rapariga É ao vivo, hein? Te tem tanto amor, se não valorizou Agora eu te peguei, com outro no motel Você jurava pra mim tanto amor Achou que eu não ia descobrir Que ele não é entregador Você me traiu com aquele motoboy No motel de esquina, rapariga Você me traiu com aquele motoboy No motel de esquina, rapariga Você me traiu com aquele motoboy Isso me traiu com aquele motoboy No motel de esquina, rapariga Isso é Pedro e o Pense Na Seresta e no Paraná Sofre aí O vinho acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou o sorriso Mas a saudade já não é a mesma Fechamos a conta Entramos no carro No caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vira ex Não tem a magia da primeira vez E foi amor, sem amor Foi prazer, sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde E foi amor, sem amor Foi prazer, sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Sofre aí Sofre aí O vinho acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou o sorriso Mas a saudade Mas a saudade já não é a mesma Fechamos a conta Entramos no carro No caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vira ex Não tem a magia da primeira vez E foi amor, sem amor Foi prazer, sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde A nossa tentativa de voltar foi tarde E foi amor, sem amor Foi prazer, sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Não foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade E o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desplenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando nem mora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga Faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que eu já sou pra menina Mas se quiser ficar Eu desfaço e agarro sua mão Vilão particular Sou um blefe de um filme de ação Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fator ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa se meu jeito Sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília Leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outro ser Tá fodida, vamos fazer amor Cantar sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Parapá Parapá Vem de um peço Na seresta E no paredão Mais um é do Pedro e o PS Na seresta E no paredão Sofre aí Como é ruim demais amar alguém que não ama igual Como é ruim amar alguém que não se esforça pra dar certo Já vi que sua vida não combina com vida de casal Você sempre tá longe Você sempre tá longe Só eu que me importo pra tá perto Eu não quero mais me machucar Quero rir Eu cansei de chorar Por você Por você Te amar é morfaiá Te amar é morfaiá Te amar é morfaiá Eu não quero mais Te amar é morfaiá Te amar é morfaiá Eu não quero mais Eu não quero mais Sofre aí Sofre aí Como é ruim demais amar alguém que não ama igual Como é ruim amar alguém que não se esforça pra dar certo Já vi que sua vida não combina com vida de casal Você sempre tá longe Você sempre tá longe Só eu que me importo pra tá perto Eu não quero mais me machucar Quero rir Eu cansei de chorar Por você Por você Te amar é morfaiá Te amar é morfaiá Eu não quero mais Te amar é morfaiá Te amar é morfaiá Eu não quero mais Sofre aí Sofre aí Sofre aí Sofre aí E eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai porrar No primeiro gole que você tomar Quando o Pedrinho começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Sofre aí Sofre aí E eu sei E eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai porrar No primeiro gole que você tomar Quando o Pedrinho começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Bebe um pé assim, na seresta E não parei não Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente E tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar o seu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar o teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente E tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar o seu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar o seu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Essa é pra relembrar Sofrer e chorar Com Pedro e um peço Sofre aí Amor Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou Jurou sempre me amar Oh, oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar, não Não, amor Não vai me deixar Ah, ah, ah Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Amor Sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou Jurou Sempre me amar Oh, oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah Sempre me amar Ah, ah Sempre me amar Ah, ah Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar, não Não, amor Não vai me deixar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar, não Não, amor Não vai me deixar Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Ah, ah Pedrinho Pense Na seresta E no paredão Sofre aí Eu tentei de tudo Mas não consigo esquecer O meu coração Gira em torno de você Eu errei demais E isso é consequência Eu sei Mas se peço só Mais uma chance Outra vez Volta e Volta e Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta e as Sofre aí Sofre aí Sofre aí Eu tentei de tudo Mas não consigo esquecer Eu tentei de tudo O meu coração Volta pra mim Volta pra mim Volta e as Volta pra mim Volta pra mim Volta e as Volta pra mim Sobre a mente O meu eu é diferente Não tem você passeando Sem roupa na minha mente Alcoólicamente Eu fico carente Da vontade de pegar na mão da passada e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque a cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que de saudade é cigara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode Eu falo que de saudade é cigara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode Eu vejo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro nos come, me fode E o olho que jurou que não ia chorar, nos come E você perdeu bem assim, na seresta e no paradão Alô, Kiko, paradão, carreta montante, sofre aí Tô evitando tomar cerveja, porque a cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não beba Eu falo que de saudade é esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro nos come, me fode Eu vejo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro nos come, me fode Eu falo que de saudade é esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro nos come, me fode Eu falo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro nos come, me fode E o olho que jurou que não ia chorar, escorre Sofre aí Mais uma do Pedrinho Pense Saudade, cachaça Quando junto as duas o meu sentimento baixa a guarda E o contato que tava bloqueado eu tô desbloqueando E a boca que eu mandei pro inferno eu tô beijando Com quem me fez mal eu tô fazendo amor Recaída, perigosa Amanhã tu só aposta Cachaça Cachaça com saudade é foda Recaída, perigosa Amanhã tu só aposta Cachaça com saudade é foda É foda Sofre aí Sofre aí Saudade Cachaça 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 Quando junto as duas o meu sentimento baixa a guarda E o contato que tava bloqueado eu tô desbloqueando E a boca que eu mandei pro inferno eu tô beijando Com quem me fez mal eu tô fazendo amor Recaída, perigosa Recaída, perigosa Amanhã tu só aposta Cachaça com saudade é foda Recaída, perigosa Amanhã tu só aposta Amanhã tu só aposta Cachaça com saudade é foda Recaída, perigosa Amanhã tu só aposta Cachaça com saudade é foda É foda E se a pedra não pence Na seresta E no paredão Essa machuca demais Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Pedro e o PS Pedro e o PS Na Seresta e no Paredão E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Pedro de Uplense Da Seresta E no Faredão A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra trocar Vida de farra Por você Preparado Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Eu faço planos E já vejo No futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Tô preparado Pra trocar Vida de farra Por você Preparado Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Pedro e um PS Na seresta E no paredão Pedro e um PS Na seresta E no paredão 100% Ainda não tô Sem querer Às vezes Ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer Olho nossas fotos Vejo mensagens antigas Desde que a gente Terminou Eu sem querer Me lembro Todo dia Saudade é coisa De quem ama De quem não superou Direito Eu bebo Eu beijo Eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa De quem ama De quem não superou Direito Eu bebo E eu bebo Eu beijo Eu transo Mas não te esqueço Neto paredão Paredão Mídiação Mídiação A loja do povo Sofre aí 100% 100% Ainda não tô Sem querer Às vezes Ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer Saudade é coisa É coisa de quem ama De quem não superou Direito Eu bebo Eu beijo Eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa De quem ama De quem não superou Direito Eu bebo Eu beijo Eu transo Mas não te esqueço Essa machuca demais Sofre aí Mais uma do Pedro e o PS Ao vivo Na seresta E não pare Quem falou Que a gente Não ia dar certo Se calou Olha onde A gente chegou Quem ama Corre atrás E faz tudo Dar certo O amor Falou mais alto Deus abençoou O povo falando A gente se amando Nem aí pra esse Sem futuro Pra viver Um amor De verdade É melhor Se fazer De cego Surdo e mudo Eu vou gritar O mundo Ouvir Você é o amor Da minha vida E eu te amo Você me faz Muito feliz Você é o amor Da minha vida E eu te amo Eu te amo Eu te amo Quem falou que a gente não ia dar certo Se calou, olha onde a gente chegou Quem ama corre atrás e faz tudo dar certo O amor falou mais alto e Deus abençoou No povo falando, a gente se amando Nem aí pra esse sem futuro Pra viver um amor de verdade É melhor se fazer de cego, surdo e mudo Eu vou gritar pro mundo ouvir Você é o amor da minha vida E eu te amo Você me faz muito feliz Você é o amor da minha vida E eu te amo Eu vou gritar pro mundo ouvir Você é o amor da minha vida E eu te amo Você me faz muito feliz Você é o amor da minha vida E eu te amo Pedrinho P.S. na Seresta e no Paredão Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda noa E vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Alô, Juninho, Rete Fofoca, Salvador Isso é Pedro e um PS Sofre aí Pedro e um PS Na Seresta E não para, não Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclamo Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento Não reclama Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Eu aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro E no banheiro sempre reclama Eu não vou aceitar 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 Galera do GDV de Feira de Santana, esse é top Isso é Pedrinho Pense, na Seresta e no Faridão Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre é refletir naquilo que o seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que eu trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos teus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me faltam a metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos teus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me faltam a metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você E essa é nossa, essa é do Pedrinho PS Estouramos ela em dois mil e dezenove Quem lembra dela aí? Alguém lembra da Dinalva? Oi, Dinalva! Essa fez muita gente chorar e tomar cana Inclusive eu! Sofre aí! Alô, Ney Lima! Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você, Solanete Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva Edinalva Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação Que separação eu nunca quis Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Por que foi procurar na frente do juiz Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tem em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Pedrinho Pense Tudo novo De novo Alô Lucas Chica Bana Sofre aí Pedrinho Pense Ao vivo Na seresta O amor que eu sinto por você É maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que sinto por você? O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá? Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá? E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que sinto por você? O meu coração Cheio de paixão Cheio de paixão Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá? Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá? Sonho com você Choro por você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Vendo um pé assim Na seresta E não farei não Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Com as sobras de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda Se a gente ainda não se viu Liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Essa é pra relembrar Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os cendês Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua massa Fico no vazio imenso Desse abatamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te arrancar Do meu coração Deus como eu quero Essa mulher pra mim Com ela eu vou Até o fim Essas nordestinas Sabe conquistar Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa A ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra E o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar E assim foi Ele é um PS Na Seresta E não para Sofra aí Sofre aí Sofre aí Sofre aí Legenda Adriana Zanotto